Douglin, mostra ali, ó, o nosso drone tá mostrando, mas a gente tá da pontinha aqui, ó, Fred. Vendo essa farra boa que vocês estão aprontando daí, ó, é ali na Praia do Cavalo, o Fred tá ali, ele tava ali, ó, na banca ali do Taíde. E aí é o seguinte, a gente tá aqui da pontinha, encostado, só assistindo essa farra boa, acompanhando tudo. Que delícia que é ficar aqui contemplando isso, viu?